Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem. Olha o que eu estou fazendo aqui, gente. Ó. Estou fazendo um suanzinho de porco. E fogão a lenha, ó. Resolvi fazer o fogão a lenha. E com essa história do fogão a lenha, eu estou economizando bem o gás. O gás aqui em casa durava 30 dias. Agora que eu estou cozinhando mais aqui, eu cozinho assim, a carne de porco, né? Carne, carne de vaca, essas coisas. A carne, geralmente, eu estou fazendo aqui. Agora, se tem que passar um bife, aí eu passo no outro fogão. Aí o feijão também, ó. Está cozinhando feijão aqui. Feijão também eu cozinho aqui. E nisso, gente, olha, está economizando bem o gás, né? Que é isso que a gente quer, economia. Agora eu vou deixar dar uma... Secar essa água dela aqui. Para mim ir pingando água. Porque eu vou pingando água. Olha aí, pessoal, já secou. Água. Agora eu vou pôr um pouco aqui. E com a água, já quero dar uma pouquinho de água. Agora eu vou tampar. Vou tampar aí. Está deixando... A hora que seque essa água aqui, ó. Coloco mais outro pingo. E assim vai. Agora é isso, pessoal. Já cozinhou um pouco, né? Agora eu vou colocar... Pimentão. Vou colocar pimento bocinho. Pimentão. Agora eu vou deixar... Essa... Pimentão. Dá uma murchada. Entendeu, gente? Meio escuro aqui. Meio escuro aqui. Meio escuro aqui. Mas está bom para ver, né? Olha aí, pessoal. Está pronto o suanzinho de porco. Eu fiz na... Um fogão além. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam. Curte, compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho das notificações. Está bom? Beijo grande a todos vocês. Tchau, tchau. Até o outro vídeo.